De longe, o William Matheus acabou perdendo ali para o Bruno Aguiar. Que trovo. Então, se você não coloca uma equipe um pouco mais, ou muito retraída. O Nilton, vai ficar com esse campeão. Muito retraída, ele chama o adversário para cima. O Norte. O Norte do Futebol do Anderson. A bola está sobrando. Vai, 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 vai. Bruno Aguiar, autor do gol do Futebol. O Giovanna impressionante atribui. E ficado lá na frente para o Anderson aqui, ainda vai chegando ali. Passar, liga. Aí vem o Fabio Luciano, mandou a bola para longe. Souza. São dadas para o fim do campeonato. O Vasco ainda enxerga uma luz no fim do túnel para sair dessa situação. Esse grêmio com 53. Então, para frente, o Bruno Aguiar. Aqui, no vento no meio, forçou o tempo. Agora, pode dar mal. Quarta, agora, para o Ellington. O esforço do atacante do Norte, que a bola não sai do passo. Lá vem ele. O toque na frente era para o Dodô. O Apo está dizendo que vai ter tudo. Vai colocar mais um atacante. Camisa 17. E o Dúl Salles. E o Dúl Salles, já já no jogo. E a posição irregular levantou a bandeira. Pucs, na mesma jogada, teve o Tiquanese. O Zagueiro, Paulo Henrique. O lateral esquerdo, Júlio César. O Neia, Paulo Baia. E o Bolão. O segundo Atlético. Anderson Aquino. O Inglês tentando chegar no campo de ataque. Terá três jogos em casa. Hoje. O Figueirense tem que ter que aproveitar o Scott, jogando meio morno na partida, para tentar agredir. E não fez isso. E o Rocha... O Clúzio, na segunda posição. E o Santos está indo para 26 pontos. Está saindo. Bruna de Arme. Se mandando para o ataque daquele do Figueirense. Mantendo a invencibilidade no retorno do Campeonato Brasileiro. Bruno Aguiar. Aí a batida do Bruno Aguiar. Foi para cima dele o Ramalho. E a bola que fica ali na intermediária ainda com o time do Figueirense. Marcação é do Romerito, que tem muita disposição. O árbitro não marcou. Muito bravo. Ficou o Jadilson. Olha só o Figueirense atacando e com perigo. O Wellington, a parte. Nesse primeiro tempo. Bruno Aguiar tenta o lançamento. Ele, Bruno Aguiar, um chute. Sobra vai ficando com o Bruno Aguiar. Deixando bem aí na direita para o Gomes. A devolução para o Bruno. Trabalhando ali pelo meio. Magal, a devolução foi feita. O que é o Jadilson? O Jadilson foi na direita. Xuxa. A pressão do Jadilson. Dentinho. O Jadilson bateu para o gol. As duas. O Jadilson apareceu bem para cortar o Bruno Aguiar. Chegou da cura indiana. Um contativo no Dentinho. O Bruno Aguiar apareceu ali na marca. Darulinho cortou de qualquer jeito. De novo para você, para o Bruno Aguiar. De novo para o Bruno Aguiar. O Bruno Aguiar. O que é isso? Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal